Olá, agora vou demonstrar para você a carteira masculina sem fecho e sem botoeira. Pode ver que ela não tem o fecho, o seu botão. Ela no seu exterior, ela é lisa, não tem detalhes. No seu interior, possui porta-moeda, compartimento para objetos, 6 plásticos para documentos, 3 porta-cartões, aba para porta-cheque, mais 3 cartões e uma divisória para cédula. Possuímos ela na cor café fosco, preto fosco, preto brilho e também no marrom brilho. Agora irei demonstrar para você uma carteira com acessórios. Lembrando que os acessórios não estão inclusos, é apenas ilustrativo. Porta-moedas, compartimento interno para objetos, habilitação, identidade, identidade com seu plástico original. documento de veículo, aba para cartão de crédito, porta-cheque, mais cartão de crédito e cédula. Conheça esse e outros produtos em nosso site. Obrigado.